Muito crucificado e até taxado de vagabundo pela minha forma de trabalhar Focando sempre na qualidade de vida, né? Que é o que esse quadro Jovem Tranquilão aqui traz demais pra gente aí Só que tem alguns pontos na minha história de vida, isso ficou muito claro, né? Que às vezes é muito melhor você ser vagabundo mesmo, assim Você pensar em trabalhar menos e ganhar mais dinheiro, né? Minimizar o esforço e maximizar o retorno, tá certo? Qualidade de vida, então Nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês um pouco dessa história aí E os benefícios ocultos de você trabalhar na manciota De trabalhar com qualidade de vida No curto prazo talvez isso seja, não seja tão bom Mas quando você vai pro longo prazo, traz frutos maravilhosos pra nossa vida, né? Tanto ponto material, quanto o seu progresso que você pode fazer Enfim, eu vou falar disso tudo aqui Tô me antecipando, mas vou ter paciência, não vou antecipar Olha a vinheta aí, deixa seu like, se inscreve no canal E vamos a mais esse vídeo aqui Por quê? Porque se você trabalha com qualidade de vida, você não se mata, né? Você tem muito mais tempo e você tá muito mais descansado Então, enquanto você tá trabalhando, você produz mais e menos tempo Isso aí é fato Pelo menos em áreas intelectuais, né? Eu acho que na área braçal também Se você tá lá, você trabalha duas horas por dia só no trabalho braçal Você vai carregar muito mais peso e muito mais rápido Do que depois de trabalhar oito horas durante o dia, né? Porque no final do dia você já tá cansado Na minha área intelectual, isso também é verdade Porque percebo que quando eu estou assim, vivendo com qualidade de vida Por exemplo, trabalhando na minha casa Até a época, às vezes, no escritório eu demorava um dia pra fazer Em casa tem duas horas, três, quatro, cinco pra fazer, tá certo? Porque eu tô descansado Então, é assim, ó A coisa flui muito mais, né? E isso ajuda muito Eu comecei a experimentar isso já na época da escola, né? Aquela história Imagina você chegando numa sala de aula à noite Depois de trabalhar das oito às cinco Sair da sua casa às cinco horas da manhã Chegar o dia inteiro fora Chegar às cinco, sete horas da noite na escola pra você estudar Qual aproveitamento você vai ter daquilo ali? Você não vai ter, né, mano? Às vezes você acordando de manhã cedo ali Dormindo na aula Você ainda aprende mais Do que se você ficar cansado de trabalhar o dia inteiro Pra ter que trabalhar e estudar à noite E quando você trabalha com qualidade de vida É a mesma coisa Você trabalha melhor e mais rápido E você consegue aprender com muito mais facilidade Porque somente, né? No caso das atividades intelectuais Você tá com a mente descansada, né? Então é uma forma, assim, de você se manter nativa Sem se matar Tendo qualidade de vida, né? Não é aquele trabalho que vai roubar toda a sua qualidade de vida Dá mais hoje, né, mano? Trabalho remoto, velho Não tem o que falar, mano Só de você não ter que pegar trânsito Acabou, velho Acabou E aí quando você precisar sair Você vai, entra no seu carrinho com ar-condicionado Aquela história, né? Aquela piada que não passa frio nem calor Aquela história Ah, você gosta mais de frio Você gosta mais de frio ou de calor? A pessoa fala Ah, eu gostaria mais de ser rico Porque o rico não passa nem frio nem calor E às vezes você não precisa ser rico pra isso, mano Às vezes é um pouquinho Aquele pouquinho de dinheiro É aquele detalhezinho que faz toda a diferença Daquele dinheiro bem aproveitado Que você gasta ali Vamos supor Você tem um carro que se você não usar o ar-condicionado Você vai gastar ali, sei lá, mano Quinze centavos por quilômetro Se você usar o ar-condicionado Você vai gastar vinte Um pouquinho a mais ali Você gasta Já faz uma diferença brutal na sua vida Na sua qualidade de vida Não é coisa que Porra O calor também faz mal pra cabeça, né Então se você tem ali uma Uma possibilidade de estar trabalhando na sombra e tal Aí você tem a possibilidade de tomar uma duchinha Quando você cansa Volta a trabalhar Tudo isso é maravilhoso, galera E assim você tem uma tendência, né A aproveitar muito melhor os seus dias Trabalhar muito melhor Produzir muito mais E aprender muito mais Então, porra Eu vou passar mais vinte e três anos trabalhando E vou continuar atualizado De uma forma que quando eu estiver Assim, espero, né Esse é meu planejamento Eu estiver lá com cinquenta e cinco anos Ainda poder Ter uma relevância mercadológica Pra se caso eu quiser Vamos supor Puta, mano Tô muito afim de comprar alguma coisa Vamos dar um exemplo Tô afim de comprar um carro Um carro legal Um carro novo Aí eu não vou usar da minha renda Pra comprar esse carro Eu vou arrumar um frilo Alguma coisa assim pra fazer Um bico, vamos dizer, né Levantar o dinheiro Pra fazer aquilo ali Que me deu vontade Com isso eu me mantenho Ativo no mercado Aquela história das mini aposentadorias Se você tira ali Você trabalha quarenta e cinco anos Trabalhando seis meses por ano Tirando férias Ou os outros seis meses Você vai ter trabalhado Vinte e dois anos e meio Só Só que você não fica desatualizado Até porque Quando você está na mini aposentadoria É o momento onde você pode estudar Também Paralelo Uma horinha por dia Alguma coisa nova Pra você se manter relevante No mercado, né Ao passo que se você Trabalhasse os doze meses Do ano Você muito provavelmente Não teria o tempo Pra estudar e se atualizar E você ficaria estagnado Numa profissão Aí passa dez, quinze anos Aquela profissão extinta Como é que você vai voltar Pro mercado Então veja só que Até nesse ponto, né É a história da sustentabilidade Na nossa vida Na nossa carreira Em vez da gente querer Às vezes aí Ficar trabalhando Que nem louco Por dez, vinte anos Pra depois se aposentar Não A gente trabalha relaxado De uma maneira que a gente Se mantém sempre relevante Com ganhos relevantes E atualizado ao longo de Quantos anos você quiser Quando eu estiver lá com oitenta anos Você pode estar trabalhando ainda, velho Você pode estar se atualizando E fazendo, somente quando você Não depende de CLT De vínculo empregatício, né Você tá numa economia Mais livre, né E a economia informal brasileira Ela é livre Tá certo? Por exemplo, não importa o que você faça Você sempre vai poder Fazer um biquinho E ganhar um dinheiro ali Só porque você sabe Fazer o trabalho, tá certo? Por exemplo, sei lá, mano Você é um pintor Você pega uma casa pra pintar Pronto, mano Você já ganha uma grana ali Muitas vezes o cara fica O mês inteiro trabalhando Registrado E não ganha aquela grana Ou até coisas mais tecnológicas Por exemplo, você vai construir hoje Na realidade de hoje Você vai construir uma Fazer mídias sociais De uma empresa Construir site Fazer design Sei lá Fazer loja virtual Fazer sisteminha Fazer aplicativo Isso daí, mano Tá cheio de oportunidades Que você pode fazer isso Imagina O cara não tá preocupado Com a sua idade Ele tá preocupado Só que você faça, né Então vamos supor Que seja uma realidade Você tem 80 anos Você quer desenvolver um aplicativo Você sabe fazer aquilo Pronto, mano É só fazer Você acha o que a gente faz Você pode se envolver Pra você também, né Você pode conseguir Isso é uma coisa Que eu tô descobrindo agora Que dá pra Sim, óbvio Aquela coisa que é tão óbvia Mas que você não para Pra pensar Você não percebe Mas dá pra programar Um aplicativo meu Pra alguma coisa E ganhar dinheiro com ele Então, mano Se eu tiver 80 anos Fazer uma boa ideia Uma boa cabeça Se souber Por exemplo, né Fazer isso Eu posso ganhar dinheiro Diretamente Então, quer dizer É muito bom Quando você tem Uma liberdade de mercado, né Você E o mercado informal Ele é ótimo pra isso, mano Aquela história Você acha que o pedreiro Bota o CPF dele Alguma coisa Quando você paga ele No dinheiro ali Pra fazer uma obra Na sua casa E às vezes Você paga Dois pau Pro pedreiro Três, quatro pau Dependendo do que o pedreiro faz Ali O pedreiro ganha Três, quatro pau No mês ali No dinheiro, mano Você acha que ele declara Essa porra Você acha que ele paga Algum imposto Sobre isso aí Não paga não E tá certo O imposto é roubo E você não depende, né Porque aquela história CLT Ela é tão burocrática Que a empresa Pra te contratar Ela tem que ter certeza Que você vai ficar trabalhando Lá bastante tempo Pra dar retorno pra ela Se você trabalhar Se você trabalhar Se você trabalhar Se você trabalhar E sair da empresa Você provavelmente Deu prejuízo, tá ligado Mesmo que você Que é uma pessoa Muito produtiva Muito qualificada, né Mas normalmente Você vai trabalhar Seis meses A empresa vai gastar Doze meses Do seu salário Gosta dessas coisas Então a CLT Ela realmente Atrapalha muito Porque o trabalho Não pode ser só Aquele trabalho Que será feito E será útil Tem que ser um trabalho Ali amarrado Até porque Na CLT Não existe isso Até existe Alguns contratos Desculpa Isso agora Mas assim Não dá pra você Trabalhar seis meses Por ano Descansar E tirar férias Seis meses Na CLT CLT Você tem que trabalhar Um ano inteiro Pra tirar um mês Trabalhar um E tirar um Agora se você Trabalha de forma Autônoma Você pode fazer isso Também Então O mundo tá aí O mundão tá aí Tá tudo aí pra nós Só sabe chegar Igual pra sempre A gente poder desenhar A vida De um jeito Que a gente queira De viver sempre Uma vida da hora Com qualidade Com liberdade E tendo aquela Certeza De que o futuro É brilhante Nos aguarda Até pra que a gente Não fique deprimido Você tem que ter Uma esperança No futuro Que ele vai ser bom Você tem que construir Esse futuro Que você deseja hoje Um futuro Que não seja tenebroso Que não seja você Sem saúde Sem dinheiro Esperando uma fila Não Um futuro legal Um futuro bacana Tá certo Porque você vai ter Uma limitação física Mas não tão grande Você trabalha Com qualidade de vida Você se estressa menos Você mantém O seu corpo em ordem Eventualmente Você pode até fazer Um exercício Se mantendo ativo E quando você tiver velho Você vai ter muito mais saúde Veja como isso é a teoria De tudo Eu tinha dois caminhos Quando eu tinha 15 anos Por exemplo Podia estar estudando Das 8 às 5 Um curso técnico Depois Das 7 às 11 E eu fazer A escola normal Inclusive Nos sábados Também Eu tinha que ir Para o curso técnico Se eu tivesse ficado lá Portanto eu escolhido Esse caminho De sacrifício De esforço De cansaço E ter colhido Menos frutos Do que no caminho Que eu acabei escolhendo Que foi um caminho De mais tranquilidade Então é aquela história Você pode estar vivendo Muito bem o seu hoje E ter um futuro Muito melhor Do que você teria Se você simplesmente Sacrificasse o seu hoje Achando que o futuro Ia ser melhor Vamos supor Que você trabalhe Para caralho Para poder guardar dinheiro Não desfruta de nada Fica andando de ônibus Não gasta nada Ali no seu dia a dia Mora lá Numa quebrada Porque é mais barato Tem que ficar Gastando um monte de tempão Só que aí você fica cansado Você gasta sua saúde Você não se exercita Você se alimenta mal Você não tem qualidade de vida Não tem aquele ânimo Aquele tesão De fazer as coisas Porque sua vida É muito sacrificante Então você passa a vida Assim lá no final O que a gente espera É uma aposentadoria Birradinha Até porque Mesmo que você junte dinheiro Mas você vai estar Gastando seu recurso natural Sua saúde Então na hora Que você se aposentar Também Você não vai conseguir Desfrutar tanto Porque você vai estar Debilitado Consequência De todo esse esforço Que aquilo também Sempre tem um imprevisto Quando você vive bem Hoje Carpe diem Por mais que você se prepare Para o futuro Mas sem deixar De viver bem hoje Se você morrer Sua vida inteira Vale a pena Se você morrer No meio do caminho Tá certo Porque a gente nunca sabe Quando a gente vai morrer Se a gente vai ficar inválido Então imagina Que a pessoa Que nem aquela parábola bíblica Você trabalha muito Se esforça Aí chega a hora De você Se aposentar Aproveitar aquele dinheiro Você vai e morre Sei lá mano Tem um AVC Um acidente O bandido Te dá um tiro Ou sei lá mano Às vezes você A saúde mesmo Você ficou muito estressado Acaba tendo um problema Um AVC Por exemplo Aí você ficou válido Então nada disso Acontece Se você simplesmente Aproveitar bem A sua vida Quer dizer Se acontecer Você viveu bem Esse que é o grande ponto Você viveu bem E não só te previne Do estresse De todos os malefícios Que o estresse Te traz Como ele é um seguro Também Uma proteção Que você não tá jogando Suas coisas só pro futuro Você tá vivendo bem hoje Então se você morrer Sua vida valeu a pena Tá certo Uma vida que valeu a pena Não foi uma vida de sacrifício Foi uma vida de desfrutamento Uma vida onde você Aos 30 anos Você Aproveitou bem Os 30 anos Da sua vida Sem trabalhar muito Tá trabalhando 6 horas por dia Deixa eu começar a trabalhar Mais tarde Se inscreva no canal